Bem de longe estou cansado Com o peso dos desenganos Cada dia mais pesado Somado ao peso dos anos Vivo num mundo agitado Cheio de gente vazia Vendo um sonho sepultado Gritos que se prendem o coração Desculpe a minha pergunta Mas quem tantas neiras juntas Lhe ensinou a falar Seu professor bem podia Lhe ensinar que não devia Desse modo Que mundo encantador Tudo é tão bonito Tudo nos lembra a flor E até o infinito Só se vê E rir É quase iludir É querer forçar O próprio coração a cargalhar Quando ele está Solitário na flor A sorrir Suas mãos Seu sorrir Seu olhar Esse carinho imenso Vão me fazer voltar Voarei Na minha fantasia Deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Costuma se embriagar Nos seus olhos Eu suponho que o sol Não tem a cidade gigante São Paulo dos doutores São Paulo dos marginais São Paulo dos feirantes São Paulo dos intelectuais São Paulo das mariposas São Paulo do operário Do camelô Do vagabundo Do society Da favela Misturas que fazem Tem a cidade gigante São Paulo dos mariposa